Olá, tudo bem? Pra você que gosta de cozinhar usando temperos frescos, eu vou ensinar algumas maneiras de ter uma horta pra chamar de sua. Confere só. Eu vou fazer uma horta móvel nesse carrinho de chá. Assim, os temperos vão tomar sol na parte externa do quintal e quando tiver churrasco, eu trago a horta pra área da churrasqueira pros temperos estarem sempre à mão. Eu vou começar fazendo a camada de drenagem dos três andares do carrinho. Eu já trouxe os plásticos cortados do tamanho dos meus andares e eu vou fazer um picote aqui no centro, que é pra dar vazão na minha drenagem. São pequenos furinhos que eu vou deixar. Agora eu vou colocar um pouco de pedrisco, que é o começo da minha camada de drenagem. Pronto. Camada de drenagem finalizada. Agora eu vou fazer uma caminha de substrato pra receber os temperos. No primeiro andar, eu vou colocar os temperos mediterrâneos. São os temperos que não gostam de umidade. Gostam até de uma certa secura e não podem ficar com o pezinho úmido. O alecrim, o orégano, a sálvia e o tominho. No segundo andar, coloquei os que gostam de mais umidade, porque eles recebem também um pouquinho da água da rega do primeiro andar. Manjericão, cebolinha e a salsinha. No último andar, eu coloquei os temperos que gostam de andar sozinho, que é o caso do hortelã e das mentas em geral. E a dica final, você vai pegar uma casquinha da sua laranja do limão, se você tem um gatinho ou um cachorro em casa, e coloca dentro da sua horta. E esse cheiro cítrico vai afastar os gatinhos da nossa horta. Mas tem que lembrar de colocar sempre, porque logo depois, dois ou três dias, ela perde esse cheiro e o gato já logo quer se aproximar da sua horta. Bom, eu vou ensinar uma nova forma de cultivo pra gente acabar com esse problema de vez. É o cultivo indoor. E a gente vai fazer uma mini estufa com iluminação LED. Vamos começar pelo plantio das minhas mudas de tempero. Pedrisco, manta de bidim, substrato. E três mudas de tempero. Eu tô colocando mudas pequenas de tempero pra gente observar o plantio. E quando elas crescerem e estiverem chegando próximo da fita de LED, tá na hora da gente cortar e aproveitar o tempero que a gente tá colhendo. Agora tá na hora de preparar a nossa estufa. A luz de LED, ela vai simular a nossa luz natural. As plantas precisam de fotossíntese pra sobreviver. E a fita Full Spectrum, ela simula os três raios de luz necessários pras plantas crescerem. Na verdade são eles branco, vermelho e azul. Então com a fita de LED Full Spectrum, você pode cultivar qualquer tipo de planta. Agora eu vou colar a minha fita de LED aqui na minha estufa. Terminado. Super fácil. Ó, ficou uma pontinha aqui que eu vou plugar a minha fonte e a gente vai colocar na tomada. O que que eu preciso saber da minha mini estufa? Eu vou simular a luz do sol. Então é importante saber que eu preciso deixar ela acesa por 12 horas, mas eu também preciso desligar. Porque sou eu que vou dizer que horas é dia e que horas é noite na minha estufa. Além disso, eu preciso lembrar que não é sol de verdade. Então evapora muito menos água. A minha dica é usar burrifador pra regar sua planta. Que só, Paulo. Agora eu ampliei seus horizontes. Luminosidade não é mais um problema. Quero ver aquela sala cheia de plantas, hein? E aí, curtiu as dicas? Então dá um like aqui no vídeo e não esquece de se inscrever no Casa GNT pra receber as novidades. E pra ser avisado de novos vídeos, não esquece de ativar o sininho. Até mais!